traz aqui pra mim, traz aqui, aqui, aqui mano, você é porca, hein, você caga aí perto do bagulho aí, mano senta, senta, então vamos ver se é pá, então, então vamos ver, pega lá, vai na captura, vai no faro, vai no faro, o que você acha? Cadê? Vamos ver se ela vai achar, claro, com certeza treinada, achou, ei, ei, traz aqui, vem aqui, vem aqui, vem, vem aqui agora, vem aqui, pega a coleira lá, pega lá, pega lá pega aí pra mim, pega aí pra mim, que hora? Pega aí pra mim, vem aqui, vem aqui, mano, ela é chata, ela não traz solta isso daqui aqui ó, vem, 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 ela é chatona, ela não vem, mano, ela quer ficar pra ela a coleira, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem Kiara, Kiara, vem aqui, vem currently, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, capable de soltar um barro ali ó, ela cansou, vai descansar um pouquinho né, Kiara e aí, com a bicha tá cansada, faz tempo que eu não tirava um giro com ela, tá muito cansada mano e tá cansado, Ô, bebezona. O cara tá até preto, ó. Vem aqui com o pai, vem. Ó, não faz eu brigar com você, não. Vem aqui agora. Vem aqui. Vem aqui. Vem. Vem. Aê. Aê. Coisa linda. Vem aqui, vem. É, ela vem, ela vem. É isso mesmo. Finalizar o vídeo e dar um beijinho. Dá um beijinho pra câmera, dá. Dá um beijinho pra câmera. E que ara. Gente inteligente demais, mano. Tchau. 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 Mais uma vez Só pra finalizar o vídeo Só pra finalizar Fazer descansar mais um pouquinho Tá, fio? Tá? Senta aí Senta aí Senta Senta Não vou jogar Quando você não sentar Você sabe disso Senta Senta Não vou jogar, então Senta Senta Vou ter que colocar a coleira nela Porque tá vindo as crianças com uma bola aí Ela não pode ir pra uma bola Toma, morde Morde Já era Tá na coleira Vem as crianças com uma bola aí Ela vai ficar louca, mano Já vai essa cena Vai Se não quis sentar Agora vai sentar agora Senta Senta aí Senta aí Senta Ah, faltou não sentar, então Uma descansada aí, ó Com uma bola, pá A bichinha tá aqui É só observar Já ganhou a bola Já pegou Vamos ver, ó Vai ganhar a bola, fio Já era Só não pode ganhar a bola Só uma visão aí, ó A hora, rapaziada Tô nos juntos Ó, já observou a bola Tá segurando o porte aqui Ó, ó Ó Com uma bichinha louca Com uma bichinha tá louca Sai chato, você tá até passando De um lugar na rua Claro, mano Claro Criançada vai ficar louca, mano Senta aí, senta aí Senta aí Pega lá, pega Pega lá Criançada vai ficar louca, mano Agora a criançada passou Já dá pra jogar uma bola, né, mano Já dá pra jogar o bagulho, né Nossa, ela ficou um pouco com medo aí, né, mano Devido a ser um pitbull, né O povo já tem aquela discriminação Querendo ou não, né, mano A bichinha também não pode ver uma bola Aqui e falar pra cima Olha, vamos lá, então Vamos Aqui, ó A cusou é até vermelha Quer forçar, quer se enforcar Vai, vai Senta aí Senta 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 Então pega, então Finalizar o vidinho Tá tchauzinho pra câmera Que hora Ela é teimosa, mano Ela fica só com o bagulho Que ela quer o bagulho só pra ela Dá um beijão aqui pra câmera Tá tchau Tá tchau Tá tchau